É pena que a gente Se eu quero você me refere Se você procura não tenho paciência E nem por aparência podemos fingir o que explode no peito A coisa mais forte entre nós no momento é a dor O amor já não é o bastante pra achar uma saída Deixamos escapar a chance feito areia fina Pelos mãos dos Deus E não tem segredo a solução pra nós Agora é a despedida De agora em diante é cada um pra si Um pra cada lado, tudo dividir Coração quebrado, é melhor assim Se juntos nada tem valor Depois que rasga o pão, rendendo é pior Melhor é jogar fora, é o fim de nós dois Já chegou a hora de compreender O que nos faz sofrer não pode ser amor É pena que a gente não possa nem dialogar Os nervos já tomaram conta Estão na flor da pele Se eu quero você me refere Se você procura não tenho paciência E nem por aparência podemos fingir o que explode no peito A coisa mais forte entre nós no momento é a dor O amor já não é o bastante pra achar uma saída Deixamos escapar a chance feito areia fina Pelos mãos dos Deus E não tem segredo a solução pra nós Agora é a despedida De agora em diante é cada um pra si Um pra cada lado, tudo dividido Coração quebrado, é melhor assim Se juntos nada tem valor Depois que rasga o pão, rendendo é pior Melhor é jogar fora, é o fim de nós dois Já chegou a hora de compreender O que nos faz sofrer não pode ser amor O que nos faz sofrer não pode ser amor O que nos faz sofrer não pode ser amor O que nos faz sofrer não pode ser amor O que nos faz sofrer não pode ser amor O que nos faz sofrer não pode ser amor O que nos faz sofrer não pode ser amor